E aí, amigo, deixe eu ver as suas mãos. E aí, amigo, deixe eu ver. E aí, amigo, deixe eu ver. E aí, amigo, deixe eu ver. Não consigo manter a altitude. E aí, amigo, deixe eu ver. Merda. Estejam prontos. Não há lugar pra você no mundo dos homens. Ajoelhe-se ou morra. Não me ajoelho perante ninguém. Ticlone, esmaga átomo. Ajoelhe-se ou morra. Ajoelhe-se ou morra. Eu não deixe ele levantar. Marque o garoto. Ajoelhe-se ou morra. 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 Não, por favor. Cadê Adam? Achou o garoto? Peguei uma das motos, mas ele não estava nela. Me traga o prisioneiro. Não sobreviveu. Achou ele. Não, mas vou achar. Quem o levou vai sofrer. O que fizeram com meu filho? Adriana, não ferimos prisioneiros. Tratamos com dignidade. Algum dos dois voa. Acho bom não largar esses prisioneiros. Onde ele está? Eu não sei. Ele está no deserto, na mina. Eu posso... Está de sacanagem? A Hindergang tem uma mina no deserto. A mão está lá. Já mandei parar de matar as pessoas. Heróis não matam pessoas. Pois eu mato. Ele está no deserto. A água está no deserto. E a água está no deserto. Ele está no deserto. Não é uma mina. Se você o ferir, eu mato todos vocês. Ninguém precisa morrer, só queremos a coroa. Ela está comigo. O que pensas que vai fazer? Não cabe a vocês decidir. Solta o garoto. Amor! Amor! Mas precisamos levá-lo para o hospital. O morte é o caminho para a vida. Fale o nosso nome. Sovac. E aí Sociedade. Mas nem os meus poderes conseguem derrotá-la. Não há quem possa me derrotar. Não há quem está me derrotá-la. Tchau, Adam. O que é isso? Vamos acabar com isso, ok? Você não é um herói. Eu aprendi esse truque com um velho amigo. Eu aprendi esse truque com um velho. 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 Eu aprendi esse truque.